Eu sou a mosca Eu sou a mosca que posou em sua sopa Eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar Que pintou pra lhe abusar Assim cantava Raul Seixas na música A Mosca na Sopa Muita gente tem me perguntado o porquê dessa fascinação no canal por moscas E hoje eu vou explicar o porquê Eu acho que o Raul já deixou claro a razão das moscas existirem A mosca é aquele inseto chato que incomoda mesmo, né? Ela tá ali pra encher o saco Uma vez eu vi uma palestra de um produtor executivo de documentário E ele falava que a principal razão pra ele trabalhar com documentários Era irritar os outros E eu acho que isso tem muito a ver com a história dessa mosca Documentários são feitos pra botar o dedo em feridas abertas Discutir assuntos complexos Botar ideias em perspectivas E pra mim, os documentaristas são as mosquinhas que realizam esse trabalho Agora, essa história das mosquinhas vem de muito tempo atrás Do termo fly on the wall Ou a mosca na parede em português Essa expressão ficou popular nos anos 60 Com a criação do cinema direto Que a gente falou já bastante por aqui A história da mosca na parede É uma ideia de uma produção de um cinema não intrusivo Que faz essa alusão a uma mosca que fica ali Presa na parede Observando a tudo, mas sem ser notado Sem interferir na cena Se a gente fosse materializar essa ideia Seria um pouco como são as câmeras de segurança hoje Ou então, indo mais além, é o 1984 de George Orwell Que preconizava um mundo todo monitorado por câmeras de segurança E que em muitos lugares hoje em dia é conhecido como CCTV Mas, em geral, a mosca na parede remete a uma ideia de tentar fazer um documentário puro Apenas observando e registrando o que acontece à sua volta Sem nenhuma interferência Mais uma vez tentando preservar aquela ideia de uma verdade imaculada e absoluta O que a gente sabe que tem seus problemas, né? Mas, no mundo do cinema, essa ideia tem várias interpretações E cada cineasta começou a usar a sua estratégia de mosca na parede Como lhe parecesse mais conveniente para o tipo de cinema que queria realizar Teve gente que, de fato, escondeu câmeras E a gente pode dizer que o formato do programa da franquia Big Brother É um tipo de fly on the wall Que é muito usado em reality shows Já o pessoal do cinema direto americano Como os Drew Associates ou os Irmãos Maisels Eles não se escondiam Eles faziam com que as pessoas se acostumassem com eles A ponto de não perceberem mais a sua presença Frederic Wiseman é um mestre nessa técnica E o fotógrafo Raymond Depardon também vai pelo mesmo caminho Você pode criar a maneira que você quiser De tentar deixar a câmera invisível Para conseguir fazer um cinema não intrusivo Eu acredito bastante nessa ideia de que Se a câmera estiver tão presente Ela passa a ser desconsiderada E intrusiva E passa a ser só mais um elemento no mundo E esse é o motivo para a gente ter tanta mosca espalhada pelo canal Queria aproveitar para apresentar a nossa nova mosca Se você acompanha a gente por aqui Você já deve ter percebido que nos últimos tempos A gente tem uma nova mosquinha voando por aí Essa mosca, assim como as animações E todo o pacote gráfico novo Foi feita pelo meu amigo Talentosíssimo designer e ilustrador Pedro Pezinho Que, entre outras coisas, fez comigo o Halimungol O Pezinho fez todos os novos gráficos aqui do canal E se você se interessar Eu recomendo você conhecer mais do trabalho dele Pronto Acho que agora está explicado Nossa obsessão por moscas por aqui Para mim, todo documentarista é uma mosquinha por aí E como dizia Raul Seixas Eu sou a mosca que chegou para zumbizar Até a próxima